Olá, meu nome é Leonardo, sou biólogo aqui do Bioparque do Rio. Hoje chegou o grande dia da gente fazer a soltura das araras no vibeirão de imersão aves do Brasil. Foram soltas nove animais, desses animais foram a arara vermelha e a arara macau. Antes desses animais virem para cá, foi feito um processo de vermifugação, pesagem, exame de DNA, um check-up geral. E após o resultado desses exames, eles foram liberados para ter acesso ao vibeirão. Então, agora esses animais acabaram de serem soltos, eles vão passar por um processo de aclimatação dentro do recinto e acompanhamento de perto dos veterinários, biólogos e tratadores. Eles estão agora conhecendo o novo recinto, estão explorando a área, logo eles vão se atentar aonde está a alimentação, aonde está a água. Foram colocados diversos pontos de alimentação para favorecer esse tipo de acesso de cada animal que foi solto. Gente, estamos aqui no Bioparque do Rio, um novo conceito de zoológico, fazendo aqui a primeira adaptação de aves num recinto de imersão na biosfera das aves. Experiência única, a gente já consegue ver aqui alguns animais fazendo voos rasantes, algo que eles não podiam fazer antes. Então, em breve, você vem com a gente viver essa experiência única. Olha isso! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto